. Minha beleza, você não tem não. Eu não concordo com esse casamento que você usei. Correto? Não. Ok. Pessoa dos Estados Unidos, você tem que arrumar uma pessoa daí, entendeu? E ela arrumou uma pessoa daqui. Ela vai arrumar você muito longe aí. Como é que eu entendo isso? Eu acho porque amor é muito difícil para entender. Eu não imaginei antes disso, se eu vou casar com um brasileiro. Mas quando eu encontro ela, eu não posso parar, tentar ficar com ela. Porque amor, você não sabe de onde é que está o amor. Tipo assim, não tem lugar. Exatamente. Exatamente. É porque é muito longe, cara. Muito distante. Eu não sei o que esse sapato vai passar por mim. Eu não estou aí na presença de aqui, não. É diferente. Eu só vi duas, três vezes, moça. Três vezes só, quatro vezes. Por que eu tenho que estar feliz? Eu não tenho que estar feliz. Eu, definitivamente, derrope o palco com o pai Thais. Eu puder tente fazer um esforço melhor de uma relação. Então, realmente, a única coisa que eu quero ganhar por essa call é o respeito do seu pai. Mas, nesse momento, parece que isso não vai acontecer. Eu quero você saber, eu sempre vou cuidar ela, que eu amo ela muito. E nós sempre vamos botar Montes Claros todos os anos. Não sei não, Thaís, eu sinceramente, eu queria chatear essa. Mas a vontade é dela. Entendeu? Um pé na frente, outro atrás. Sim, eu sei. Eu sei. Mas eu espero que você não encontre confiança, entendeu? Eu espero que você tenha mais confiança em mim, em nossos arrasamentos. Um dia, eu acho que nós vamos ter isso assim. Pensão. 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 Eu espero que você não me decepcione. Certo? Claro. Ah, só nós podemos conversar mais, ok? Dá. João pra homem, olho a olho. Sim. Não, tá bom. Não, tá bom. Tchau. Tchau.